E o coelhinho se agarrou firme nas longas orelhas do seu pai. Ele queria ter certeza de que o pai estava ouvindo. Adivinha quanto eu te amo, disse ele. Ah, acho que isso eu não consigo adivinhar, respondeu o coelho pai. Tudo isso, disse o coelhinho esticando os braços o mais alto que podia. Só que o coelho pai tinha os braços mais compridos e disse. E eu te amo tudo isso. Hum, isso é um bocado, pensou o coelho. O coelhinho, eu te amo toda a minha altura, disse o coelhinho. E o coelho, eu te amo toda a minha altura, disse o coelho pai. Poxa, isso é bem alto, pensou o coelhinho. Eu queria ter braços compridos assim. Então, o coelhinho teve uma boa ideia. Ele se virou de ponta cabeça, apoiando as patinhas na árvore. Eu te amo até as pontas dos dedos dos meus pés. E eu te amo até a ponta dos dedos dos teus pés, disse o coelho pai, balançando o filho no ar. Eu te amo até a altura do meu pulo, riu o coelhinho saltando, para lá e para cá. E eu te amo até a altura do meu pulo, riu também o coelho pai. E saltou tão alto que as suas orelhas tocaram os galhos das árvores. Isso é que é saltar, pensou o coelhinho. Bem que eu gostaria de pular, sim. É uma bela distância, pensou o coelhinho. Ele estava sonolento demais para continuar pensando. Então, ele olhou para além das copas das árvores, para imensa, imensa...